Fala, bandolinista! Tudo bem? Rafael Ferrari aqui com você. Como segurar o bandolim corretamente para tocar? Essa também é uma pergunta muito recorrente, principalmente naqueles músicos iniciantes e até aqueles que estão caminhando para o intermediário, que já tocam um certo repertório e que às vezes não conseguem tirar um som bonito do instrumento por simplesmente estarem segurando o bandolim da maneira errada. Então, qual é a maneira correta de segurar o bandolim para tocar? Bom, primeiro ponto, se você está sentado como eu estou agora, o ideal é que você apoie o bandolim na sua perna, na sua coxa e dê uma leve inclinada nele, encostando essa parte aqui no seu peito. Ou seja, você coloca ele na sua coxa e inclina ele até o seu peito. E aí você vai ver que esse espaço aqui vai ficar sem encostar no fundo do bandolim. Então, esse é um dos segredos de você segurar o bandolim de uma forma bacana. Aí você consegue tocar de uma maneira bem legal. Se você precisar correr aqui para cima, Então, se você precisar ir nas regiões mais agudas, você consegue também e você tem uma visão clara do instrumento. Um detalhe que faz as pessoas não conseguirem tirar o som bonito é que elas colam o bandolim aqui. Então, você segura a caixa do instrumento contra você. Ele fica com o som um pouco mais magrinho. Se você está sentado, você vai colocar ele aqui. Ele vai ficar com o som um pouco mais gordinho, como a gente diz, mais gostoso de ouvir, mais harmônicos. E, obviamente, se você está de pé, você vai tocar com o bandolim colado no seu peito, porém, geralmente, a gente vai usar aquelas correias que a gente prende aqui, geralmente no captador e em algum parafusinho aqui e coloca em torno do ombro aqui, como os guitarristas fazem. E aí não tem jeito. O bandolim fica encostando em você e, às vezes, você pode tirar ele de lado aqui e tocar. Mas aí, geralmente, é um momento que você está tocando com o captador, então já não faz tanta diferença a sonoridade do instrumento. Você pluga o captador aqui e ele está pegando o som direto da tampa do instrumento. Então, para você tocar acusticamente em uma roda em casa para estudar e ter um som mais bonito, escora ele na perna e vem com ele aqui perto do seu peito. Beleza? Gostou? Então não se esquece de seguir, deixar uma curtida e comentar. Você já tocava assim, não tocava assim? Você encostava o bandolim 100% no peito? Tocou com ele, como eu ensinei aqui, o som ficou melhor? Comenta aqui, que eu estou curioso para saber. E nos vemos tocando o bandolim.